Mensagem do dia, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, leia hoje o capítulo 3, de Colossenses. Música 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 A CIDADE NO BRASIL